Olá, Floripa! Olá, Brasil! Olá, Mundo! Eu estou! Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos falar de algo que todo mundo tem curiosidade, sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção, eu tenho certeza disso. Hoje nós vamos falar sobre vida. O que é a vida? Certamente, assim como eu, você deve ter se questionado. O que é isso? Qual é o sentido disso? Por que disso? Quem ou o que criou isso? O que é? Claro que é a ousadia, admito aqui, de a gente falar sobre isso, tentar explicar sobre isso, mas são nas tentativas que se consegue chegar em algum lugar. Então, eu espero que, ao fim dessa nossa conversa aqui, você já tenha curiosidade em buscar as suas próprias informações complementares. é isso aí. Para isso, eu trago o meu querido amigo e irmão, Paulo Iannuzzi, para trocarmos umas ideias sobre esse tema. Como é que você está, Paulo? Tudo bem? Oi, Eustáculo. Tudo bem e você? Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre muito legal estar aqui. Não tenha dúvida. Um papo informal e com vocês todos que nos assistem, nos acompanham, prestigiam esse trabalho do Vida Inteligente. Muito bom. Eu fico muito feliz de todo esse tempo que a gente tem contato. São mais de 30 anos. A sua prosperidade com o Pilares de Hermes, que eu sei que não é fácil manter uma entidade, seja lá o tamanho que ela for, ela tem seus custos, ela tem as suas necessidades. E é muito bacana. Parabéns por ser guerreiro aí. Isso é... Eu me identifico muito. Eu me identifico muito com as pessoas persistentes. E por uma boa causa, né? Você não está fazendo... Não está vendendo picaretagem, você não está fazendo nada. Então, você só está levando o conhecimento ao próximo. Isso é muito enaltecedor. Muito obrigado. Tudo pelo bom combate. É isso aí. Falou tudo. Paulo, você que tem a sua preferência de estudo aí, que é um dos maiores focos, é o Egito, né? Mas você já passou, ou ainda pertence a algumas escolas iniciáticas, que são essas escolas que vão buscar o sentido da vida, o que é a vida, buscam o conhecimento, o autoconhecimento, trazer o autoconhecimento, e aí chegarmos naquilo do conhece-te a ti mesmo, com informações. Informações para a gente ter um foco na vida. Então, o que é vida, Paulo? Pergunta complexa, né? Você vai perguntar para mim? Eu não sei. É claro, mas você que é o convidado, você aceitou vir aqui falar sobre isso agora? Vamos lá. O tema hercúleo. Hercúleo. Mas é muito interessante. Porque, embora a vida tenha várias nuances, ela é uma só. O que eu posso falar sobre vida? Pelo que preconiza a ciência atual, e principalmente na busca de exoconsciências, na busca de vida fora da Terra, o conceito de vida se baseia na nossa vida biológica. Então, isso requer, falando em termos siderais, isso requer pela ciência atual, repito, requer um planeta que esteja na região de vida, na sua órbita em torno de uma estrela. Isso não quer dizer que a órbita desse planeta, ou exoplaneta, tenha que ser exatamente a órbita da Terra, porque a órbita da Terra, para ter condição de vida biológica aqui, como nós conhecemos, a nível físico, tridimensional e biológico, baseado em carbono, em cadeias de carbono, aqui na Terra. Se você está 10% mais perto do Sol, tudo aqui esquenta horrivelmente. Se você estivesse, se a Terra estivesse 10% mais afastada do Sol, a superfície congelaria. Então, nós estamos na zona habitável do nosso sistema solar para o tipo de vida que existe aqui na Terra em relação ao nosso Sol, que é uma estrela de classe espectral G2, G7, se não me engano. Há muito tempo que eu vejo isso, que eu ouvi isso. Então, se há uma estrela de uma massa maior, um tamanho maior, obviamente que essa região habitável se estende. Se há uma estrela menor, uma anã vermelha, uma anã branca, o planeta tem que ser mais próximo. Então, tudo depende da estrela, que é o pálido reflexo do Logos. Na verdade, tudo vem do Logos. Tudo vem dos Logoi, que é uma espécie de abertura para a manifestação do divino num sistema estelar como o nosso, por exemplo, nosso sistema solar. Que fervilha de vida. Isso é que é muito interessante, assim como o universo fervilha de vida. Mas a ciência atual, ela começa a dar os primeiros passos, na verdade, engatinhando sobre a questão da vida fora do carbono e a nível multidimensional. Alguns até admitem isso, mas não se pode ainda comprovar laboratorialmente e experimentalmente. Comprova essas questões relativa à vida biológica. Então, nós temos milhões de espécies aqui no nosso planeta e fazemos parte desses milhões de espécies. Então, é bem provável, obviamente, para nós aqui, em particular, e para todos que nos ouvem, é certo que há vida fora da Terra, há vida nos universos, nos multiversos, e vida inteligente, aliás, bastante inteligente. Mas a vida praticamente preenche todo o universo, todos os espaços. Assim como a nossa vida, o nosso sistema biológico, a nossa estrutura é baseada no carbono, existe a possibilidade, isso aí já é uma teoria muito antiga, vida baseada no silício, que é um elemento que tem a mesma capacidade do carbono em formar cadeias. Então, a vida no silício, que seria realmente muito diferente do que nós conhecemos, é uma grande possibilidade. Isso, ainda, repito, em termos físicos. Mas será que a vida é somente física e no contexto biológico que nós observamos aqui e pegamos a nossa vida, o nosso planeta como parâmetro? Será que isso é correto? Se é correto ou não, eu não sei, mas o ser humano, por enquanto, ele tem um pensamento, pelo menos a grande maioria das pessoas, e até no meio científico, um pensamento linear e não um pensamento espacial. Sem dúvida. Então, nesse pensamento linear, a vida biológica, como o ser humano funciona, ele faz analogias em cima do que ele conhece. Estabelece-se um padrão. Aí vamos entrar junto com uma questão mais esotérica, ocultista, começando a mesclar as coisas. da mesma forma que estabelece-se o desconhecido para tudo que está além da Terra, e o ser humano, em verdade, elucubra sobre vida extraterrestre, uma vez que esta é aparentemente desconhecida, desconhecida. Você não pode traçar parâmetros, fazer analogias e conceituar, de acordo com o que conhecemos, algo que não conhecemos. Muito bem. Isso mesmo. Então, em verdade, acho que já comentei isso aqui uma vez no passado, mas vamos lá. Em verdade, não existe, a nível científico, a nível filosófico, até mesmo a nível religioso, um conceito formal e oficial do que venha a ser um ser humano. Não existe 100% de certeza sobre o conceito a respeito do ser humano. O que realmente é um ser humano? E o que é a vida no ser humano? Se você não tem como conceituar isso, você vai conceituar o extraterrestre como? Não tenha dúvida. A conceituar o intraterrestre como? Então, como eu falei antes, aparentemente, esse processo é desconhecido, mas, mesclando com uma lei hermética universal, que é a segunda lei hermética, o que está em cima é como está embaixo. Sim. Não igual, mas semelhante e análogo. Então, temos, sim, dentro de uma abertura consciencial bem maior e mergulhando, principalmente no meu interior, conceber outras formas de vida, outros tipos de vida, inclusive a nível biológico. não tem nem como conceituar a vida. Não tem nem como conceituar a vida. Por exemplo, uma bactéria. uma bactéria ou um protozoário vai viver no máximo um minuto. Então, dependendo da complexidade do organismo, um minuto, primeiramente, o tempo vai passar diferente para nós. Com certeza. Com certeza. Nosso estado. Perdão, de espírito. tem gente que, naquele momento específico, um minuto passa mais rápido que um segundo. E tem gente que, dependendo do estado momentâneo de espírito, aquele um minuto parece uma eternidade. Verdade. Então, dentro desse processo, uma bactéria dura um minuto, vamos dizer assim, mas para ela é uma vida inteira. Nela, foram 70 anos. nós vemos isso nos animais, principalmente cachorro, gato, onde, para um gato, para um cachorro, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, o ano de vida desse animal equivale a 15 dos nossos. E assim sucessivamente. Então, o conceito de tempo, de duração de vida, o que é vida, não tem como estabelecer. Agora, a vida é algo presente que precisa ser sentida, não apenas analisada em termos intelectivos, racionais, porque dentro de uma busca interna e dentro de desenvolvimento com respeito a esta busca, que é a busca do divino em nós, nós abrimos canais para contatos, principalmente com os nossos eus anteriores e com o que os nossos eus interagiram. eu falo isso com respeito a consciências externas ao plano físico, que não estão mais no plano físico, e da nossa própria ancestralidade, da nossa árvore genética, árvore genealógica, onde todos os registros da sua genealogia desde as mais remotas eras estão no seu DNA, estão aqui nas suas células. Com certeza. Então, você não tem só a vida, a existência que lhe cabe, você é um somatório de várias. e como isso se manifesta num processo onde, em verdade, não existe passado nem futuro, que existe um eterno presente. E que é onde, nesse eterno presente, e no silêncio, que o divino se manifesta em você. Dessa forma, você começa a desenvolver uma consciência e uma interatividade com a vida que o caminho é respeitá-la, cuidá-la e preservá-la. Você começa a se identificar mais e trocar energia com o reino mineral, pois pedra tem monada, pedra tem vida, cristal tem vida, tem vida, reino vegetal, reino animal. Você entra em contato metal até se fundir com aquilo. Isso não é o pulso vivente? As chamadas realidades existenciais ou, de uma forma didática, como são mais conhecidos, os planos de existência, que, em verdade, são estados de consciência, níveis de consciência, não é um locus propriamente dito, seu estado de consciência, sua bagagem após o desencarne ou numa projeção astral, numa exteriorização de consciência, vão levá-lo justamente a um ambiente vibracional em que você se identifica de acordo com a sua vibração, seu estado de consciência. São manifestações diferenciadas de vida. Isso somente na Terra, no nosso planeta. a nível universal, isso se manifesta de uma forma multidimensional. Multidimensional onde a consciência se expande de uma tal forma que você se funde numa etapa posterior com o próprio locus. existe uma frase muito legal que eu gosto muito que é, para mim, o sentido da vida e o processo da vida dentro do amor divino. o divino respira em nós. Não somos só nós que respiramos. O somatório de todas aquelas vidas da nossa ancestralidade e do nosso tronco espiritual são o reflexo total do que é você hoje e do alento, do ar, do prana e quem respira em nós, o divino. Então, a vida pode se resumir no meu entender nisso, o próprio divino, o próprio foco do locus que mantém aquilo funcionando, não somente em estado embrionário, mas em processo evolutivo. Se você está dentro d'água, como você vai saber o que é seco e o que é molhado? Se você quer experienciar o amor, saber o que é o amor, você precisa, nesse universo dual, experimentar o que é o desamor. de uma forma ou de outra, isso é vida. Muita gente, pelo próprio processo relativo às religiões e à questão da visão, vamos dizer, dos infra-ernos do inferno, etc., associou-se à estampa do inferno como um lugar de fogo ardente queimando pela eternidade. Eu considero o contrário. Já reparou que quanto mais frio, menor a vibração? Menor? A vibração. Vibração, sim. Quanto mais frio, as partículas subatômicas vibram cada vez mais lentamente. Os átomos vão vibrar cada vez mais lentamente. Quando você chega, pela teoria científica vigente, a menos 273 graus Celsius, ou seja, o zero absoluto, os átomos começam a se dissociar. não têm mais energia para que eles continuem vibrando e eles se desagregam. Se essa caixinha de fósforo aqui, que eu estou usando para ser denciado, se essa caixinha de fósforo conseguisse chegar a menos 273, ela iria desaparecer na minha frente. Porque ela iria se desagregar. Porque o que mantém você em uma caixinha de fósforo como essa? Vida. A manifestação do espírito da verdade é a vida. Então, quando há essa desagregação, no frio absoluto não há mais vida. Porque não há mais energia, consequentemente, não há mais vibração. O que é pior do que a inércia? Da frieza do indivíduo sem compaixão, sem sentimento. Esta, sim, é a visão do inferno, que é um lugar super congelante, se é que isso existe. a concepção, pelo menos para mim, disso, é quanto mais frio, menos vida. Então, isso é um dado muito interessante, isso é um dado muito interessante porque faz com que nós possamos rever determinados conceitos para nos manter vivos, sempre em movimento. como já disse o Dalai, a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, fora isso, a vida também é algo muito pessoal. A vida tem muito a ver com o que você aprende dela, o que você faz dela. e existem vários, como já falei aqui, conceitos de vida. Em realidade, a vida, quando ela se manifesta em termos multidimensionais, quanto mais vibração, quanto mais alta a frequência, maior é o nível de consciência. quanto mais alto o nível de consciência, mais alta é a evolução daquele ser, daquela consciência ou daquele conglomerado mental. Mental não no sentido de mental concreto, e sim no sentido de mental abstrato. Ou seja, são estágios onde já não existem formas. Sim. Então, por exemplo, os feixes dos códigos conhecidos como Elmória, Coutume, Serapis Bay, San Germen, que são códigos de feixes de grandes mestres, as pessoas por estarem num plano físico, estão desencarnados aqui, ocupando um veículo tridimensional, precisam de referências físicas para facilitar o processo de ligação mental e consciencial. Então, são divulgadas muitas imagens dos mestres, de alguns santos, nem todos, e assim por diante. Quando eles já não têm forma, não têm aquela aparência, já há muito tempo. qual o elo que mantém isso ligado com o planeta em relação à grande loja branca? É vida. O que é o fio de Sutratman na ponte do Antacarana, do quaternário inferior ligando a trindade superior, o Atman Amundi Manas? É o fio de vida. Os gregos já não tinham nos seus mitos o chamado fio da vida, que quando este era cortado pelas três moiras, a vida se encerrava no plano físico, e aquela consciência ia habitar o Hades. nós temos isso em todas as mitologias. Ou seja, o universo gira, se movimenta, se expande por conta da vida. O universo e os multiversos são vida, estão vivos. Nosso universo está vivo, os planetas estão vivos, os sóis, as estrelas estão vivos, tanto quanto um vírus. Nessa escala não tem grande nem pequeno. Na verdade, em verdade, não existe grande ou pequeno. Tudo é medido de acordo com o nosso referencial. O vírus é nanométrico em relação a nós, que somos nanométricos em relação ao sol e nanométrico em relação a galáxia e assim sucessivamente. Ou seja, você seccionar, segmentar entendimento de vida, em verdade, é impossível porque a vida é uma coisa só. Ela conecta tudo, mantém a galáxia unida, como a frase em Star Wars, mantém o universo funcionando. Isso é o quê? Vida. Porque os multiversos são o pensamento da mente do eterno. Então, tudo que está fora disso não tem vida. Se a gente for buscar, Paulo, um minutinho só, se a gente for buscar, porque aí a gente já começa a ter uma visão de vida, minúscula, maiúscula, se a pessoa morre aqui, ela continua em outro lugar, tem evidências disso, tem coisas inexplicáveis, você falou da memória genética. Como é que a gente pode definir, vamos dizer, existe alguma escola, algum ensinamento, alguma filosofia? Fala-se muito sobre no começo era isso, era aquilo, mas o começo já existia o começo. Como é que a gente pode definir a origem dessa coisa que a gente chama de vida, Paulo? Aí está um grande enigma e um grande paradoxo. Com certeza. O telescópio James Webb já derrubou várias teorias. Inclusive, eu fiquei desfocado por quê? É, agora voltou. então ele derrubou várias teorias, inclusive a do Big Bang. Sim. Tem gente ainda que defende, etc e tal, mas foram vários Big Bangs. Em verdade, como algumas escolas de mistério preconizam, de conhecimentos vindos da Atlântida que passaram pelo Egito, passaram pelo antigo Tibete, pela antiga Índia, chegaram aos gregos, aos hebreus, com a Kabbalah e assim por diante. Ou seja, conhecimentos, informações que vêm de algum lugar, ou seja, de seres superiores hiperavançados que ajudaram a implementar a vida e o sistema evolutivo de raças, essa quarta roda planetária do planeta, planeta Terra. Você também, eles preconizam, e eu, pelo menos, considero que não se deve desprezar um conhecimento ultramilenar, que se perde um tempo, preconizam que o eterno, se chama eterno porque é eterno, não tem origem. Esse é um grande mistério. Mas, para nós, mente concreta é difícil. Eu quero falar para a nossa mente concreta, tridimensional, física e muito primitiva, orgulhosa, vaidosa e preconceituosa. Bingo! Nós avaliamos de acordo com o que nós achamos que é. Isso! Nem sempre as coisas são como parecem. Aliás, quase sempre as coisas não são como parecem. embora o nosso entendimento seja infantil ainda e parco para uma análise para... Porque é uma coisa que nem cabe análise para algo tão grandioso como você colocou. É bem possível que não tenha origem, não existe origem. E tudo vai se desenvolvendo a nível universal e a nível micro de uma só forma com as suas várias nuances, várias diferenças evolutivas, etc. Mas na essência geral da mente do Criador, que é a vida, que se manifesta por amor. quem não tem amor ou não experiência o amor não vive, sobrevive. Então, essa é uma questão muito interessante que considero estarmos muito longe de sabermos. inclusive consciências muito superiores, mas muito superiores daquelas que eu citei que não tem mais forma, nem eles sabem dizer isso. Já vi mensagens a respeito disso quando foram questionados. mas o que é vida, o que é amor, o que é Deus? Não tente entender, simplesmente sinta. Simplesmente é. Aí, dentro dessa questão paradoxal onde pode não existir origem, se o eterno é eterno, não tem origem. Por isso que ele é o alf-ôme, é o início e fim, ou seja, é uma coisa só, que pulsa, atrai e pulsa como nós vemos nos conhecimentos do Antigo Egito na Antiga Índia. Esse pulso é o pulso de vida. E se o eterno é eterno e não tem origem, Deus não existe. Uma questão de lógica. Porque se Deus existisse, você teria que conceber também a não existência dele. Então, Deus não é um ser, não é um espírito, não é uma entidade. Deus simplesmente é. O universo simplesmente é, o amor simplesmente é, e a vida simplesmente é. tudo que está fora disso não é vida. E como a vida é uma constante em tudo, não tem como conceber um universo sem vida. Ah, como você citou, a pessoa morre, o corpo fica aí, é cremado, é enterrado, é comido pelos vermes, etc. não tem mais vida nele. Depende do que você entende como vida. Se esse conceito pequeno e superficial é vida para você, aí sim, podemos admitir que não existe vida mais naquele corpo. O que existiu foi uma transferência, foi uma transição. Tanto que na hora da morte você perde de dois a três quilos, só de energia que sai. em 72 horas aproximadamente para sair tudo. O que é o conceito de morte para a ciência? É quando seu corpo físico não consegue mais sustentar a vida. Isso aí. E o que é a vida? É o sopro divino, é o alento, é o ruar para os cabalistas, por exemplo. Os hindus, já há muito tempo, e até hoje ainda dizem nas técnicas de meditação que a respiração é fundamental porque ela é o nosso alimento e faz com que circule o prana. O que é isso se não vida? Você tem estágios de vida. Repetindo, na nossa concepção e atual ainda infantil e parca. se você perguntar para o ET o que é vida, se ele responder, vai ser algo completamente diferente de você estar acostumado porque eles mesmos dizem que a gente não sabe o que é espiritualidade. Civilizações que estão há milhares ou milhões de anos à nossa frente, evolutivamente, já de sexta ronda em diante, por exemplo, não tem como nós concebermos o que eles concebem. Então, a vida está presente em tudo e muita gente, por exemplo, vou aproveitar esse gancho aqui, cultua até como divindades elementares da natureza. Ah, sem dúvida, e como? Então, colocam num patamar acima de si um duende, um gnomo, uma salamandra, um silfo, uma undina, os gênios elementais e dédicos da natureza. Quando, em verdade, no patamar evolutivo, eles estão num nível inferior a nós. Pasmem, os elementais nos veem como deuses. da mesma forma que nós estamos para os elementais e animais, as hierarquias angélicas estão para nós. Então, no nosso momento evolutivo, não temos como conceber a inteligência e a força de, por exemplo, uma hierarquia angélica mahadévica ou uma maestria a um nível muito alto. Concordo. Estão num nível interlocutivo que a gente não compreende, muito menos entende. Só, algumas vezes, sentimos em sites e isso aumenta conforme a sua busca interior persevera. Isso tudo é vida. é processo de vida. Não são coisas diferenciadas. Acho que é uma coisa que nos é outorgada, nos é emprestada, vamos dizer, nós estamos falando como seres humanos. Tanto que, quando vence o seu contrato, o meu, de qualquer outra pessoa, ela é retirada e continua, indubitavelmente continua, porque ela é étera, ela é prana, sei lá como a gente pode definir isso, se ela está em você, porque é uma parte do todo que vibra em você. Exatamente. Acabou aquele seu processo, ela vai para outro lugar. Então, como você disse, fica bom para pensar, a vida está presente em tudo. A gente não entende que processo é esse, o que é isso, o que é, como definir isso. é a mente concreta, como falamos a pouco. Pela mente concreta, você não chega. Não chega. Não alcançamos mesmo, não tem jeito. Antes de você continuar, antes de você continuar, essas experiências perto da morte, near death experience, ou alguém que entra em estado meditativo, seja por qual for o meio, alucinógeno, normal, natural, tudo isso aqui, descrevem você vive nisso aqui também, descrevem sons que a gente nunca ouviu, imagens... Nós chamamos sons intracranianos. Cores que a gente nem imagina. Então, pô, essa turma, ela vem aonde? Aonde? Se a gente vê alguma coisa, é porque existe essa alguma coisa, mesmo que seja na... Claro, claro. É, como a gente vê no hermetismo, você não tem como identificar ou reconhecer algo que você não tem nem onde si. Perfeito, está aí, ó. Então, né? Então, esses contatos, essas referências, essas comunicações, esses testemunhos de frequências superiores que não podem ser mensuradas nem observadas aqui no nosso plano físico, com raríssimas exceções, e essas exceções, mesmo assim, têm um grande limite, né? É um processo contínuo de vida que, como você falou, você, nesse momento, até para quem passou pela EQM, experiências quase-morte, a saída do corpo provoca reações, luzes, cores, e os sons intracranianos, etc., etc., etc. Um som que é bem vivo, que é, ao mesmo tempo, a presença divina em nós e o som do éter, qualquer um, todo mundo está ouvindo o tempo todo, só que não percebe. Quando você está calmo, no ambiente silencioso, isso para a pessoa não iniciada, ou prestes a dormir, quem já não ouviu aquele apitinho no ouvido, contínuo, você pode fazer isso agora, está para os ouvidos, e você vai ouvir isso, pode ouvir bem baixinho, depois isso aumenta, conforme a atenção que você der a isso aí. Isso não é um som que vem de fora, não é uma vibração vinda por ondas, pelo ar, que vão sensibilizar o seu tímpano e todo o seu aparelho auditivo, fazendo com que o seu cérebro ouça, não, são os sons que vêm de dentro da sua cabeça, dentro de você, de você inteiro. É a prova que você está vivo. É muito engraçado, inclusive, porque às vezes até para isso aqui, no próprio dia aqui, tem gente que procura otorrino, laringologista, não tem nada a ver o que nós estamos falando com isso. Não, tem nada a ver. É aquela conexão que começa a aumentar, então até paro e presto atenção, tento entrar em conexão com aquilo, sei lá se é conexão, o que que é. E toda vez que você entra em conexão com aquilo, naquele momento você se revitaliza, se acalma, fica mais sereno e fica mais você mesmo. É, só quem sentiu sabe o que nós estamos falando aqui. Só, só, só sentiu. Qualquer um pode sentir, até o surdo. Aliás, é um som inaudível, é incoerente a gente falar isso, não? É, aparentemente incoerente, mas é o som, os sons do universo, os sons dos planetas, das estrelas, isso já foi comprovado cientificamente. Sim. É inaudível, mas está lá. O universo é som, ele foi criado pelo som, Fiat Lux, a ação do verbo para criar do livro. A música é uma constante no universo. A música é um dos meios de conexão com o divino. Já falaram de música celestial, como é que eu vou saber de música celestial? Você nunca ouviu uma música celestial, sabe? Mas como é que o ser humano tem essa impressão de que... Há mais grandes compositores que já tiveram um insight, uma pequena parcela do que é a música celestial e passaram isso para as suas obras. Mozart, por exemplo. Mozart, ele praticamente não compunha. Ele escrevia a música conforme ia chegando à declaração dele. Conforme ia chegando à mente dele, ele passava para a pauta. Não tem uma música, uma pauta musical de Mozart que seja rascunho ou tenha alguma correção. É tudo no original. ontem ou antes de ontem, olha que curiosamente, causalidade, ontem ou antes de ontem, alguém falou que um desses autores, grandes autores, compôs uma música no dia da apresentação, quer dizer, ele ia se apresentar com uma composição que ele não havia composto. Sim, aquilo vem. Então, isso é... É um canal fabuloso. É um canal fabuloso, não só Mozart, Fantástico, Liszt, Chopin, tantos outros. Se você ouvir a tocada e fuga em ré menor de Johann Sebastian Bach, você não consegue imaginar. Tá, o cara conhecia a música a fundo, estudou a vida inteira. ele foi considerado um jovem promissor pelo Pardel, que compôs cânones maravilhosos. Se você for ver a técnica para se compor um cânone, e o mais famoso dele é o cânone em ré maior, esses caras não fizeram isso sozinhos. É incrível, não é verdade? Estou rindo aqui porque é incrível. como grandes pintores, grandes escultores, tudo no meio artístico, científico, insights espirituais no meio religioso, filosofia, na época que a filosofia queria chegar a alguma conclusão, e não do que existe hoje que roda, roda, roga, não chega nem o lugar. Bem longe dos tempos de Platão e de Ptahotep. Ptahotep, o primeiro grande filósofo mil anos antes de Platão. Puxa! Muito bom isso. Então, esse encontro, o reencontro com o... Me lembrei, eu ia citar também o Michelangelo. Sim! nas esculturas que ele fazia, eles chegavam e perguntavam nossa, como você pode fazer uma coisa tão perfeita? Eu não fiz nada, eu só tirei a pedra que estava sobrando. Tirei o excesso, não é? Tirei os excessos. Tirei os excessos. E, em verdade, a vida é isso. É você, cada vez mais, no processo evolutivo, lapidar o cristal, tirar os excessos, tirar as cascas, as cracas, a inhaca, para revelar o que realmente somos. Em comunhão com a luz do Criador. Nós devemos ser amorfos também, nós estamos presos ainda a essa figura humana, e a... O nível de consciência já na Trindade Superior não tem forma. Não tem forma, exatamente. Não tem necessidade de forma. Para que forma? Como é que eu vou imaginar em alguns extraterrestres? Quem garante que alguns extraterrestres têm forma? Ah, ninguém. Eles se apresentam na forma porque é o meio mais rápido e fácil da gente identificar dentro do nível evolutivo que a gente está. A gente falou aqui outro dia sobre Vimanas, e tem muitos registros antigos. O Vimana, como é que era a extensão do piloto? Sim. Porra, o piloto... O piloto... O piloto comanda por intermédio de um cristal como é que eu penso o negócio desse? Pelo que me consta, as suas impressões mentais. Então, a mente do piloto se funde em a nave. É isso aí. É uma coisa só. da mesma forma que o motorista experiente e o piloto e o carro ou o avião ou o barco são a mesma coisa. Mesma coisa o cavaleiro e o cavalo. Chegou um ponto que eles são a mesma coisa. O tenista, eu já joguei tênis, sei como é que é. Ele e a raquete, de um ponto em diante, são uma coisa só. A raquete é uma extensão do seu braço, não é uma raquete. É incrível, é verdade. É que a gente não observa esses pormenores, passa por cima disso. A vida está nesses pormenores. Você dirigir, você citou, às vezes você chega lá e fala, como é que eu cheguei até aqui? Eu não lembro que eu troquei a marcha, não lembro que eu parei no semáforo, não lembro de nada. São coisas automáticas. É o que você falou, você conecta com aquilo lá e vai embora. Então, isso é factível fazer com qualquer coisa. Sim, sim, porque você não é esse corpo, nós não somos esse corpo, nós não somos nossas tristezas, não somos a nossa raiva, não somos as nossas alegrias, não somos os nossos pensamentos, nós somos uma consciência superior. Isso tudo são manifestações do ego, não são nossos. Fazem parte de nós, mas não são nossos. Então, os orientais costumam dizer muito isso. Enquanto você pensar demais, você não vai chegar a lugar nenhum no nível superior, porque a consciência está acima desse nível. Ela não precisa de respostas, ela simplesmente está fundida com tudo e, para ela, da mesma forma, tudo é. Um trabalho que te envolva, onde você está tão absurdo, tão envolvido com aquele trabalho que o resto do mundo não existe, naquele momento, você está em contato com a sua consciência superior. É que a gente não consegue manter isso, se conseguisse, pronto. Aí é praticar e perseverar. Nada é da noite para o dia. me lembrou agora uma frase do senhor Spock, em jornada das escolas na Ava Enterprise, quando eles encontraram uma civilização que se travestiu de humanos para melhor receber visitantes do seu planeta. Aí, no final, teve uma invasão lá dos inimigos, dos Klingons, e os seres tiveram que se mostrar como realmente eram, por energia. E o capitão Kierke ficou embaraçado, decepcionado. Aí ele fala para o senhor Spock, poxa, eu estou embaraçado. Por que o senhor está embaraçado? Porque a gente, com uma nave dessa, a federação, a gente atravessa a galáxia, a gente acha que é a fina flor do universo. E quando acaba, nós não somos nada disso. E o senhor Spock chega e diz, para quem ficar embaraçado, capitão, esses seres levaram milhões de anos para chegar a esse estágio. Nem os deuses nascem da noite para o dia. Verdade. Então, você que está envolvido, não falo, eu falo abertamente, não para vocês que estão nos assistindo, que vocês não estão nessa, não estão nessa vibração, mas para aqueles que se rendem e estão à mercê do sistema opressivo atual, que faz com que as pessoas, e também pelo próprio desinteresse das pessoas, funcione dos dois lados. Eu não tenho como ensinar o aluno se o aluno não quer aprender. Então, como tem o caminho dos dois lados, esqueça conhecimento e prática como fórmula mágica receita de bolo na mãozinha para anteontem. Tem que ralar. É um processo evolutivo de aprendizado que é lento, que é muito obstaculizado por nossas emoções, a frequência emocional quando ela é negativa, ao longo de não sei quantos milênios. Admitindo-se a reencarnação, admitindo somente a questão hereditária ou admitindo-se os dois, você é um somatório de vidas. Tem duas frases aí, como é que você define isso? Eu acho que elas têm toda a frase que tem a sua compreensão. Tem a música do Zeca Pagodinho? Não sei, Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa é uma. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E outra frase que eu... É barco a deriva, isso. Oi? É barco a deriva. Você quer ficar num barco a deriva e alto mar? É isso aí. E a segunda frase que é a gente leva da vida a vida que a gente leva. é uma expectativa, é uma... Leva para onde essas questões? A gente muitas vezes fala, quer dizer, quando a gente fala, a gente cria, toda fala é uma criação, não é? Ah, você tocou no ponto muito importante que eu já ia me esquecendo. Então vai. Pega o gancho. quando você fala, quando você pensa, você cria. Cria o quê? Formas de pensamento. Sim. Que você vai se deparar com elas do outro lado em algum momento. Formas de pensamento que, dependendo do que você as alimenta, uma forma muito educativa, elas vão se fortalecer cada vez mais e vão durar bastante tempo. Falando sobre reencarnação, há 40 encarnações passadas, eu criei uma forma que eu fui um mago, fui um bruxo, eu fui o discípulo de técnicas mentais, etc. Eu criei uma forma de pensamento e alimentei tão fortemente que hoje, 40 encarnações depois, não me lembro mais nada disso. Não sou capaz hoje de matar uma mosca, mas a forma de pensamento está lá. Você alimentou, você deu vida. Nós não somos co-criadores? Sim. Como co-criadores, nós temos condição de criar esses elementais artificiais que podem se manifestar. Energeticamente, não consciencialmente, mas energeticamente. Eu acredito nisso, porque muitas coisas criadas que aí viram religiões, viram seitas, viram grupos, tudo isso aqui, apesar de serem coisas criadas, quer dizer, sem fundamento algum, cria uma potência, uma força que, olha, para depois você se desfazer disso. Isso aí é um egrégore. É um egrégore, exatamente. Todo mundo pensa que egrégore é uma coisa linda, maravilhosa. Não, mas é ou não é mesmo? Criei minha egrégora, mas por isso que tem sua egrégora? Pode ter um monte de... Sabe de nada, inocente. Exatamente. Então, sabe? A gente tem que controlar o que a gente pensa, o que você falou, é importante isso aqui, a gente cria, criou tem que cuidar, é teu filho, como a gente diz, para fazer um entendimento assim. Então, o pensamento cria, tua palavra materializa e tua ação determina. e a gente tem tempo hábil, vamos dizer, a partir do momento que você consegue criar um nível de consciência, sem querer se diferenciar de ninguém, você próprio, no teu processo, quando você começa a se fiscalizar, a perceber, nossa, eu fiz isso aqui, você percebe de imediato, já é um aumento de consciência. E a partir daí, o teu caminho fica menos árduo, digamos assim, porque você já sabe quando você erra, e o mais importante nisso, quando acontece, é você equilibrar as ações. Você errou com o certo. Entrou numa vibração baixa, procure vibrar numa faixa elevada. Não tem como você eliminar uma coisa, você sobrepõe com outra coisa. Você não elimina o negativo, você sobrepõe isso com o positivo, ele prevalece sobre o negativo. porque o negativo é importante, desde que ele seja muito bem entendido, reconhecido, identificado, exposto e dominado. Claro, claro. O negativo está a nosso serviço. Claro. Isso aqui, eu estava falando outro dia aqui, dessa coisa que a gente vê tudo que a gente consegue ver de errado em todas as coisas. O que a gente vê de errado em todas as coisas é porque essas coisas estão em nós. E é tão fácil você perceber isso ou aceitar isso, por que eu olho para a barba do pau? Porque eu sei o que é barba, essas coisas. Se isso fosse uma coisa normal, eu não estaria olhando. Para mim, faz parte de um todo ali. A partir do momento que eu me identifico com alguma coisa, é alguma coisa que não está resolvida. E você resolvendo essas questões aí, você vai melhorando a sua vida. A partir do momento... Concordo plenamente. Então, é isso. A gente vai melhorando a nossa vida, consequentemente, melhorando a nossa vida, a nossa consciência se altera, e aí a gente vai conseguindo as respostas que a gente tanto busca. Eu acho que... Nossa, senhor. Nossa, eu nem sei o que eu fui, quantas vezes eu vim para cá, se eu vim, se eu não vim. Eu não sei de errado. Eu sou o típico grego mesmo. Eu só sei que nada sei. Sério, meu. Eu não estou aqui fazendo gracinha, não. Eu sou um grande ignorante, um grande ignorante mesmo. Por isso que eu estou... Filosofia socratiana. É isso mesmo. E uma coisa que é preciso observar é não trazer do passado questões mal resolvidas para ocupar o seu presente. Isso, isso é difícil. Para comprometer o seu futuro. Isso é muito importante. Um exemplo disso. Muita gente dá um valor enorme a questão de encarnações passadas. O que eu fui? O que eu não fui? Eu fui isso, fui aquilo. Ah, fulano foi isso. Pega uma celebridade, principalmente no meio espiritual, aquele fulano foi esse que foi famoso e antes desse foi esse outro que foi famoso. E assim por diante. Essas celebridades foram sempre celebridades? É interessante isso. Como eu sempre falo, só eu conheço mais oito ou nove Cleópatras. Então... Uuuh, rapaz! É, porque nessa hora todo mundo quer ser rei. Aquele flanelinha de cabelo que estaciona o seu cabelo do lado da aspirante, esse ninguém quer ser. Lavadeira asteca, muito menos. Então, eu considero a exceção do aprendizado que se tem para a vida atual não repetir os erros do passado. Fora isso, eu acho uma perda de tempo essa supervalorização de encarnações passadas. Paulo, a turma que assiste Vida Inteligente é uma turma diferenciada. Não melhor ou pior do que ninguém. É uma turma que sabe o que quer. É, eu sei disso. Não que os outros não saibam o que quer também, mas vamos dizer, está focado num certo tipo de conversa que a gente tem aqui. Tem pessoas da nossa idade, tem pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhas. Então, nós temos cada um no seu processo certo tempo de vida ainda. Isso é muito relativo. A gente tem uma... A partir de hoje, de tudo isso aqui que nós conversamos, estamos finalizando. Como poderíamos melhorar a nossa visão de vida, visão da vida? Não quanto eu vou ganhar, se eu vou ter aposentadoria, esse é muito subvencial. Exatamente. Exatamente. Como me preparar, como nos prepararmos, vamos dizer, para continuar a vida? Porque, indubitavelmente, esse sopro que nos anima continua em algum outro lugar. Isso não tenho dúvida nenhuma. Continua. E vai continuar o seu estado de espírito e nível de consciência é se ele não mudar para uma coisa melhor. Questão de compatibilidade e afinidade vibracional. Puro e simples. É vibrar na luz, aumentar a sua frequência, pensamentos, palavras e ações positivas. E, principalmente, ser você mesmo, cada vez mais. É, isso aí é. Conhece-te a ti mesmo, não é? Conhece. Autoconhecimento é o melhor ou o único caminho, a meu ver. E se assumir, se assumir num aspecto, olha, eu sei que tenho defeitos, eu sei que ainda odeio, eu sei que ainda tenho raiva, eu sei que ainda tenho inveja. Assumir isso em você, está tão evidente isso aqui, por que a gente foge disso? Sim, sim. Assuma, tenha raiva, exploda. É isso, é porque, como nós falamos, está dentro de você. Não alimente isso. Boa, boa, boa. Não mantenha isso dentro de você. Deixa vir e deixa embora. Isso não é seu. Isso aí. Está em você, mas não é seu, boa. Não é seu. Raiva. é você ter raiva e você, como já disse o guru indiano, é você, como é que é que ele falou? Raiva é isso, é você se punir pelo erro dos outros. É isso aí, é isso aí. Fazer o quê? Mas é assim, o ser humano é assim. É o equilíbrio que ocupa a sua mente sem pagar aluguel. É verdade, é verdade. E o povo reclama ainda, a gente fica reclamando de... O povo já está remoendo essas coisas é o inquilino que não quer pagar o aluguel. Um mês, dois, três, você está remoendo isso até chegar na mágoa. É isso aí, Paulo. Legal. Acho que tocamos um assunto difícil, mas legal. Acho que deu para levar. Pegamos ele holisticamente, isso é muito bom, chama atenção, como eu disse no começo do programa, cada um aqui vá buscar os seus insights agora, nisso aqui que a gente falou. E aí vem as suas respostas. Com o divino da sua concepção, da sua compreensão. Cada um sente o divino da sua forma. Então, fica aí online que nós vamos sair juntos hoje aqui. Fraterno abraço, pessoal, feliz sempre. Tchau, Paulo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês, obrigado ao estar aqui. e aí O que é isso?